Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao canal Utopia das Palavras. Se sentem bem-vindos, né? Se sentem confortáveis aí na sua casa, pegam uma xícara, pegam um café e aproveitam os vídeos desse canal que vão ter, são vídeos maravilhosos, né? Se inscreva nesse canal, eu acho que vocês já sabem disso, né? Deixa aquele joinha nos vídeos, por favor. E é isso. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar pra vocês sobre esse e-book aqui maravilhoso. Enfim, eu fiz um sorteio pra vocês no Instagram, eu sorteei um livro físico e um livro digital. O livro físico é um pouquinho mais longo, então eu não acabei. Mas o livro digital foi esse, Depois de Você. Se você não me acompanha no Instagram, por favor, vai lá, me segue e me acompanha, que lá eu sempre vou estar fazendo sorteios depois de ler os dois livros, né? Enfim, eu vou falar desse livro pra vocês. Ele é uma continuação do Como Era de Você, que teve adaptação no cinema. Quem fez a Luisa Clark foi a Emily Clark e quem fez o William Turner foi o Sam Kathleen. E esse livro foi uma adaptação em 2016, é um drama. Os livros, é uma série, são uma trilogia, né? Como Era de Você, Depois de Você. E essa sou eu. É uma trilogia feita pela escritora Jojo Moyes. Ela é uma escritora, ela é britânica e ela já ganhou vários prêmios e já escreveu vários romances desse estilo. Depois de Você é uma história muito, assim, é fofinha, né? A gente consegue ver o Depois do Will, né? Eu não sei quem deu ou viu o filme. O Will morre, né? Lá na Suíça, ele paga pra se matar. E ele dá esse dinheiro. E ela, a Luísa, ela fica muito mal com isso, que ele vai se matar e tal, né? E a gente vê o Depois, que eu achava que ela ia ficar tudo bem e tal, mas não, ela fica mal. Ela começa a trabalhar em aeroporto, ela não consegue a faculdade que ela queria fazer de moda, né? E ela conhece, ela conhece o Sam Fadden, que era um paramédico, quando ela cai no telhado do prédio que ela compra com o dinheiro do Will. Então, enfim, ela... Ela tava bêbada e tal, ela começa a ter problemas com o álcool, né? E ela cai nessa varanda e, por pouco, ela não morre. E ela conhece esse paramédico, a qual ela investe uma relação com o passar do tempo do livro, né? E... O Will tem uma filha. Quem não vai saber, o Will tem uma filha, que é a Lily. E ela é uma moça menina super problemática. Ela invade o apartamento da Luísa, ela destrói o apartamento. Mas, aos poucos, a Luísa e a Lily criam um laço, um vínculo, né? Muito bonito. Assim, o livro é uma história bonita, mas eu não pretendo ler a continuação. E eu acho que só com o livro Como Era de Você, que eu li, se vocês quiserem uma resenha sobre ele, eu não tenho problema. Mas eu acho que só com o livro Como Era de Você, só com o filme, né? Eu acho que, assim, a história a gente entende que continua depois do Will. Mas, sei lá, pra mim, acho que não faz muito sentido continuar, né? Tipo, a história é legal, depois de você é um bom livro, né? Eu acho que quem não leu, lê, né? A gente vê a Luísa se construindo na vida. Ela, depois de um tempo, ela até para de ter contato com os pais dela e tal. Depois ela volta por causa dessa menina. Ela tem um vínculo, né? Com a menina. Ela conhece esse Sam. Ela tem um relacionamento abusivo e chato no trabalho que ela trabalha. Tipo, o moço não dá ajuda pra ela. O gerente dela é super arrogante. Mas, depois, ele começa a ver que ela era uma boa pessoa que sabia trabalhar, né? E a história a gente vai vendo ela se construindo na vida, né? Só que, na minha opinião, como eu já disse, eu acho que... Eu não vou ler o último livro, não pretendo. Só se vocês me pedirem, mas eu acho que é muito difícil. Porque, tá, pode ter uma continuação, pode ser um bom livro. Mas, pra mim, não faz muito sentido, sabe? Tipo, o Will morreu. O Will era o romance entre os dois, né? Era do porquê da Clark. Era o porquê da Luísa. Era ele quem levantava ela nos sonhos. A minha gatinha acabou de aparecer. Enfim, ele quem pagava as coisas pra ela. Ele quem incentivava os sonhos dela, né? E, tipo, é complicado. Essa clarinha. Enfim, é complicado não ter mais ele, sabe? Na história, parece que, tipo, falta alguma coisa. Parece que não tá completo o livro, ou depois de você, né? Eu não achei isso, sabe? Eu achei isso que, tipo, é uma história bem construída. A Jojo Morse tem outros livros. Se você não sabe também, fiz um outro vídeo sobre um outro livro que ela escreveu. Muito bom, a propósito. Mas, é... Depois de você, eu... Eu gostei, mas não continuaria. De verdade, assim, sinceridade, né? Mas, é... É uma história bem bonitinha. E se você não leu, por favor, leia, tá bom? Beijo. Tchau.